Música Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus E também nossos amados amigos que nos acompanham Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão Do Instituto Vida para Todos Dentro ainda do tema geral A edificação do corpo de Cristo Esta é a mensagem de número 32 Que seria a última mensagem desta série Que tem por título O Rio da Água da Vida A leitura da Bíblia Apocalipse 22 Versículos de 1 a 2 Obviamente A semana que vem Nós começaremos já As mensagens da próxima Conferência Internacional Nós sempre antecipamos algumas mensagens De uma nova conferência para dar tempo Para que os alimentos diários sejam confeccionados A tempo quando terminasse a conferência Muito bem Essa mensagem De número 32 Tem por objetivo Nós extraímos mais riquezas Das três mensagens Que nós demos Na Europa Em Torres Vedras, Portugal Ali nós falamos Das mensagens De número 28 E também número 29 E de número 30 E eu gostaria de extrair riquezas Porque tem muitas riquezas Então de certa forma Vou acompanhar O que nós falamos Na mensagem número 28 Nós falamos sobre os canais Do rio Que alegram a cidade de Deus E a leitura da Bíblia Era especialmente sobre Salmo 46, versículo 4 Que diz assim Há um rio Cujas correntes Que em original hebraico Seriam canais Há um rio Cujos canais Alegram a cidade de Deus O santuário Das moradas do Altíssimo E Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará Desde antemanhã Muito bem O contexto Desse salmo Ainda volta Para o Jardim do Éden Quando O homem aceitou A oferta Daquela serpente Que ofereceu A Eva O fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Que daria ao homem O juízo próprio Sem Deus De poder discernir O bem do mal Foi uma artimanha Muito bem engendrada Pelo homem do mal Por Satanás E Eva Caiu No engano Na astúcia Da serpente E quem é que Como é desejável O homem ter A capacidade própria De julgar O que é certo O que é errado E não precisa Consultar Deus E infelizmente Com essa astúcia Satanás acabou Contaminando Todo O homem A partir daí O homem Hoje Nós temos Grandes problemas De um homem Viver Pelo seu próprio Juízo De seu próprio Julgamento Do que é certo Do que é errado E isso então Afastou o homem Definitivamente De Deus Porque o homem Ele no Jardim do Éder Foi criado Para viver Pela palavra de Deus A palavra de Deus É que dava direção A palavra de Deus É que Dava ordens O homem fazia Julgava De acordo Com a palavra de Deus Em Mateus 4 4 Quando Satanás Tentou O diabo Tentou a Jesus Pediu Para que ele Transformasse Pedras em pães Enquanto ele Esteve fome Jesus disse Não só de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Então O homem Quando foi criado Ele foi criado Para viver Pela palavra de Deus A palavra de Deus É que era O seu julgamento O seu juízo Do que é certo Do que é errado Dava-lhe direção Dava-lhe alimento Alimentava a sua alma E assim Vivia o homem Né Mas Por causa Dessa desobediência Que o homem Comeu da árvore Que Deus Disse para não comer E muitos Né Por causa Da desobediência De um só homem Muitos Tornaram-se Pecadores Isso está Em Romanos Capítulo 5 Versículo 19 Romanos Capítulo 5 Versículo Versículo 19 Que diz o seguinte 519 Porque Como Pela desobediência De um só Homem Muitos Se tornaram Pecadores Assim também Por meio Da desobediência De um só Muitos Se tornarão Justos Né Pela desobediência De um homem Adão Muitos Se tornaram Pecadores Mas Mas Por meio Da obediência De um só Jesus Cristo Muitos Se tornarão Justos E também No mesmo capítulo Versículo 12 Portanto Assim Como Por um só Homem Entrou Pecado No mundo E pelo Pecado A morte Assim Também A morte Passou A todos Os homens Porque Todos Pecaram E dessa forma Deus Teve De expulsar O homem Do jardim Do Éden Para que ele Não Tome Da árvore Da vida E viva Eternamente Depois que o pecado Entrou nele Certo Então Deus Teve De fechar O caminho Para a árvore Da vida Isso já está Em Gênesis 3 Versículo 24 E expulso O homem Colocou Querubins Ao oriente Do jardim Do Éden E ao Refugio De uma Espada Que se revolvia Ou Uma espada Flamejante Pegando fogo Né E que se Movia Que se movia Em todas As direções Isso está Em King James Atualizada Porém Deus Embora tenha Fechado o caminho Para o homem Ter acesso A árvore Da vida Mas Deus Não Interrompeu O fluir Do rio Da vida Do rio Que saía Do Éden Versículo Capítulo 2 Versículo Versículo 10 Diz assim E saía Um rio Do Éden Para regar O jardim E dali Se dividia Repartindo-se Em Quatro Braços Na verdade É o mesmo rio Que se dividiu Em quatro Isso é muito interessante Isso mostra A intenção De Deus Mesmo que o homem Tenha caído Tenha Tenha Sido Enganado Pela serpente Pela sua astúcia Tenha sido Corrompido Mas Deus Ainda deseja Salvar o homem Resgatar o homem Onde ele estivesse Então Esse rio Que se dividiu Em quatro Número quatro Em Ezequiel Capítulo 1 Eu tenho mostrado Para os irmãos Nós podemos até Olhar Ezequiel Capítulo 1 Sobre os quatro Seres viventes Esses quatro Seres viventes Eles representam Toda a criação Da terra E tendo o homem O seu Representante Principal Por que? Aqui diz em Ezequiel 1 Versículo 5 Do meio Dessa nuvem Saia a semelhança De quatro Seres viventes Cuja Aparência Era esta Tinham A semelhança De homem Então O homem É o principal Das criaturas Da criação Que Deus fez Sobre a terra Versículo 10 Diz assim A forma De seus rostos Era como O de homem A direita Os quatro Tinham o rosto De leão A esquerda Tinham o rosto De boi E assim como O rosto De águia Todos os quatro Por detrás Então de frente Era o rosto De homem E a direita O rosto De leão A esquerda O rosto De boi A atrás Por detrás O rosto De águia Assim Representando Todos os seres Vivos Que Deus Criou Sobre a terra Cujo homem É o representante Principal Por isso Quatro É o número Da criação E o número Principalmente Do homem E Deus Então deseja Resgatar Com esse rio Que saia Em quatro Braços Para alcançar O homem Onde quer Que ele Estivesse Então esse Jardim Do Éden Para mim Eu acho Que esse Jardim Do Éden Recolheu Recolheu-se Ao céu Então o Manancial De água De água Viva Juntamente Com esse Jardim Que estava Disponível Através Da árvore Da vida Mas pela Queda Do homem O homem Perdeu O acesso A Deus Perdeu O acesso A Deus Como manancial De águas Vivas E o homem Então perdeu Esse jardim Do Éden E o suprimento Do homem E recolheu-se Ao céu E isso Nós podemos Ver Algum sinal Disso Em Jeremias Capítulo 2 Versículo 13 Jeremias 2 13 Que diz o seguinte Porque Dois males Cometeu O meu povo A mim Me deixaram O manancial De águas Vivas E cavaram Cisternas Cisternas Rotas Que não Retém As águas Aqui Deus Se queixa Do seu povo Que deixou O Deus vivo Que era o próprio Manancial De águas Vivas E tentaram Resolver Seus problemas Com seu esforço Próprio Sua força Própria Queridos irmãos Isso é exatamente O que aconteceu No jardim do Éden O homem O homem acha Que ele Tem capacidade Própria Ele tem um juízo Próprio Ele tem Opinião Própria E deixou Deus De lado E Deus É o manancial De águas Vivas E Deuteronômio Capítulo 8 Eu tenho Usado Muito Né Esse Capítulo 8 Versículo 7 Que diz o que Que na terra boa De Canaã Ela era Uma terra boa Por que Versículo 7 Porque o Senhor Teu Deus Te faz Entrar Numa boa Terra Terra De ribeiros De águas De fontes De mananciais Profundos Que saem Dos vales E das Montanhas Então aqui mostra Que na boa Terra de Canaã Tem riquezas De águas E essas águas Estão Onde? Estão Entesourados Onde? Estão Estocadas Onde? Estão Estocados Nos mananciais Profundos Esses mananciais Profundos Na verdade Hoje Está em Deus Né Já que o jardim Né Do Éden Recolheu-se ao céu Está lá com Deus Manancial profundo Todavia Também Há fontes A fonte É aquela Que faz a ligação Do manancial Com a terra Né Então Nós temos Mananciais profundos Temos fontes E temos Ribeiros De águas E graças a Deus Que o homem O homem Perdeu O acesso Ao manancial Profundo Através da árvore Da vida Da vida Lá no jardim Do Éden Mas Jesus Cristo Ele veio Como Ele trouxe Essa Esse manancial Profundo Como uma fonte Aqui na terra Quando ele esteve Aqui na terra Quando ele viveu Aqui na terra Ele era Essa fonte Que tinha Ligação Com o manancial Profundo Né Por isso E o objetivo Dele aqui Na terra Não só fornecer Água Né Da fonte Que vem Do manancial Que vem do manancial Profundo Através dele Como a fonte Mas ele também Ele deseja Colocar dentro do homem Né Essa fonte Né Isso você pode ver Em João Capítulo 4 Versículo 14 Nós já falamos Sobre isso Né João Quando o Senhor Jesus Se encontrou Com a mulher Samaritana E E Lhe disse Se você Beber Né Da água Do poço De Jacó Né Versículo 14 Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Né Pelo contrário A água Que eu lhe der Será nele Uma fonte A jorrar Né Para a vida eterna Né Porque em versículo 13 Jesus disse Afirmou-lhe Jesus Quem beber Desta água Tornará a ter sede Quer dizer Se você beber Da água Do poço De Jacó Se você beber Da água Desta Dessa terra Você beber Né Da capacidade Do homem Você beber Do que o homem Pode fazer Né Para Para saciar Sua sede Um dia Voltará A ter sede Mas se Aquele porém Que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Terá sede Pelo contrário A água Que eu lhe der Será nele Uma fonte A jorrar Para a vida eterna Eu quero chamar A atenção Nesta mensagem Que aqui Não diz Quem está Com sede Vem a mim Beber Um copo D'água Que Jesus Daria Ou Uma quantidade De água Mas Jesus Está querendo Nos dar Uma fonte Colocar uma fonte Dentro de nós Porque Enquanto Jesus Estava aqui na terra Ele era Essa fonte Mas ele Como homem Um dia Ele teria Que partir Dessa terra Então ele Deseja Colocar essa Fonte Em nós Isso também Está em João Capítulo 7 Versículos 37 a 39 Que eu tenho Usado muito No último dia No último dia O grande dia Da festa Levantou-se Jesus E exclamou Se alguém tem sede Venha a mim Beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios De água Viva Isto ele disse Com respeito Ao espírito Que haviam de receber Os que nele Cressem Pois O espírito Até aquele momento Não fora dado Porque Jesus Não havia sido Ainda glorificado Não sei se eu Vou conseguir Transmitir para vocês O meu sentimento Aqui não diz Apenas que Quem crer Em Jesus Beberia De uma água Para não ter sede Mais Mas Jesus Deseja Ele Quando ele Morresse E ele fosse Glorificado Em sua Ressurreição Ele se tornaria O espírito Ele voltaria Para nós Como o espírito Da realidade Como Jesus Prometeu Em João Capítulo 14 Que seria O outro Consolador O espírito Da verdade Que é O espírito Que voltaria Para o homem Para todo Aquele Que nele Cresce Então Quando nós Cremos em Jesus Quando ouvimos A palavra do evangelho E cremos em Jesus O que aconteceu? Não apenas Bebemos Um gole De água Nós recebemos O espírito Esse Jesus Hoje É o espírito Quando nós Cremos em Jesus Ele se tornou Uma fonte Dentro de nós Jesus Como o espírito Se tornou O que? Se tornou Uma fonte Que tem Que dentro de nós Hoje Tem rios Né? Aqui diz Do seu interior Cada um Que crê em Jesus Deus quer fazer Dele Um canal Uma fonte Né? Para fluir Né? Água Para a vida eterna E para fluir rios Né? De água viva Para saciar A multidão Saciar As muitas Coisas Por isso Irmãos Mas tudo isso Voltando para Salmo 46 Dentro do Contexto De Salmos De 45 Até 48 É um contexto De que Estamos Em meio A uma luta De reinos Nós Estamos Lutando Pelo reino De Deus Que o reino De Deus Volte A reinar Aqui na terra Por quê? Porque Satanás Depois que se rebelou Ele então Enganou Né? A população Da terra Através Da sua astúcia No jardim Do Éden Como a serpente Enganou Eva E assim Todos Estão Debaixo Do seu Governo Do seu Império Autoridade Das trevas E o mundo Então jaz No maligno Ele é o príncipe Desse mundo Ele então Governa Esse mundo Com mentiras E com trevas E por quê? Porque ele conseguiu Do jardim Do Éden Quando o homem Aceitou Essa oferta Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Quando comeu Do fruto O homem Se desconectou De Deus O homem Então caiu Em pecados O homem Caiu Em caos Em um caos Uma situação Em desordem E Deus Desde então Satanás Estabeleceu Esse reino De corrupção De caos De pecado E de morte Aqui na terra E Deus Hoje Precisa Da sua igreja Para lutar Pelo reino Pelo reino E nós Somos A igreja Que está Em Sião Hoje No final Dos tempos Deus Precisa Da igreja Em Filadélfia Deus Precisa De você Nós Precisamos Ser despertados Para fazermos Parte da fortaleza De Sião Para lutar Por esse reino E na luta Do reino Queridos irmãos Nós passamos Por muitos Ataques Passamos Por muitas Tribulações Passamos Passamos Por muitas Perseguições Muitas mentiras Muitos sofismas Que vem Sobre nós Mas o Salmo 45 a 48 Mostra Que Essa luta É para Intronizar Deus Por isso Em 45 Versículo 6 Fala O teu trono A Deus É para todos Sempre O cetro De equidade É o cetro Do teu reino Aqui fala Do reino De Cristo E também 46 Deus É o nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Nas tribulações Quer dizer Nós estamos No meio De lutas De uma luta Pelos reinos Nós somos Muitas vezes Alvo Desses ataques Mas graças A Deus Irmãos Nós temos Um refúgio Nós temos Uma fortaleza A partir Desse Salmo 46 É que o Martinho Lutero Ele compôs Um hino Famoso Castelo Forte Nosso Deus É o castelo Forte Nosso Deus É o refúgio É a fortaleza Ele é socorro Bem presente Nas nossas Tribulações Ainda que a terra Se transtorne Os montes Se abalem No seio Dos mares Nós não temeremos Ainda que as águas Tumutuem Espumejam E na sua Fúria Os montes Se estremeçam Mas o Senhor Dos exércitos Está conosco Versículo 7 O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Então essa é a luta De reinos Em que nós estamos Travando Capítulo 47 Salmo 47 Versículo 2 Pois o Senhor Altíssimo É tremendo Ele é o grande Rei De toda a terra Ele nos submeteu Os povos E por sob os nossos pés As nações Escolheu-nos Por a nossa herança A glória de Jacó A quem ele ama E em Salmo 48 Também fala No versículo 1 Grande é o Senhor E muito digno De ser louvado Na cidade Do nosso Deus O seu santo monte Belo e sobranceiro É a alegria De toda a terra Esse monte Ele Ele Está acima Ele é O mais elevado De todos os montes Esse é o monte Sião Para os lados do norte A cidade Do grande rei Então Deus Hoje Precisa de nós Como a igreja Em Filadélfia Estejamos Lutando Na fortaleza De Sião Nesse monte Que Deus Vai elevar-se Sobre todos Os montes Para que Sião Governe Todas As nações Por isso Irmãos Estamos em meio A luta Para fazer A vontade De Deus Que é Encabeçar Todas as coisas Em Cristo Porque todas as coisas Se desconectaram Da autoridade De Deus Hoje Deus quer que Cristo Seja a cabeça Sobre todas As coisas E Ele O deu A igreja Para ser Cabeça Sobre todas As coisas Ele então A igreja É o seu corpo É a plenitude Daquele Que a tudo Enche Em todas As coisas Por isso Em Efésios Capítulo 6 No final Dos versículos 11 a 14 Ele fala Depois que ele fala Da edificação Da igreja Efésios 6 Paulo fala De nós Revestirmos De toda Armadura De Deus Para Podemos Ficar Firmes Firmes Significa Não temos Que fazer Muita coisa Todos Os itens Da armadura São para nós Ficarmos Firmes E esses itens Da armadura Irmãos Não é que o Senhor Vai te dar Uma couraça Um capacete Vem tudo Pelo fluir Do rio da graça Nós temos Desfrutado Os elementos Do rio da graça Como a graça Verdade Amor E luz E o espírito Estão nos Capacitando Nos equipando Com a armadura De Deus E a nossa Única Luta Ofensiva De conquistar Terreno Irmãos É a palavra De Deus Por isso Que nós Pregamos a palavra Nas ruas Para avançarmos Contra Os territórios Do inimigo E Então tudo Que nós Precisamos Fazer Irmãos Para vencer É ouvir A palavra Do Senhor E crer Eu Crer na palavra Do profeta Eu falei isso Em 2 Cronicas Capítulo 20 2 Cronicas Capítulo 20 Era uma luta Era uma luta Impossível De vencer De vencer O rei Josafá Ficou Desesperado Mas graças A Deus Que havia Um profeta Ali Em Judá E veio O Espírito Do Senhor Versículo 12 Versículo 12 Ah Nosso Deus Acaso Não Executarás Tu O teu Julgamento Sobre eles Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa Grande multidão Que vem Contra nós E não Sabemos Nós O que fazer Porém os nossos olhos Estão Postos Em ti Irmãos Geralmente Na luta espiritual Para fazer a obra De Deus Irmãos Geralmente as coisas Estão acima Das nossas forças Nós não temos capacidade De fazer a obra De Deus E não temos capacidade De lutar Essa luta espiritual E vencer Todo Judá Estava em pé Aí o versículo 14 Então veio O Espírito do Senhor No meio da congregação Sobre Jaziel Filho de Zacarias Filho de Benata Benaia Benaia Filho de Jeião Filho de Betanias Levita Dos filhos de Jazaf E disse Dai ouvidos Todos Josafá Essa é a palavra profética E vós moradores De Jerusalém E tu Ó rei Josafá Ao que vos diz O Senhor A palavra profética É o Senhor falando Tá Não temais Nem vos assusteis Por causa desta Grande multidão Pois a peleja Não é vossa Mas De Deus Irmãos Creia Que essa luta Não é nossa Essa luta Para retomar Essa terra Com o reino de Deus É de Deus Amanhã Descereis contra eles Eis que Sobem pela ladeira De Ziz Encontrá-los Eis No fim do vale De fronte do deserto Jeruel Neste encontro Não tereis De pelejar Tomai posição Ficai parados E vede O livramento Que o Senhor Vos dará Ó Judá E Jerusalém Não temais Nem vos assusteis Amanhã Saí-lhes Ao encontro Porque o Senhor É convosco Irmãos Tudo que nós Temos fazer Irmãos Receber Essa graça Toda que vem Pelo rio Da vida E nós Vestimos Dessa armadura Que vem Pelo rio Da graça E nós Ficamos firmes Tudo que temos Fazer Irmãos É crer Na palavra Que o profeta Fala O profeta Fala Da parte De Deus E nós Cremos Que essa palavra Nós não temos Que lutar Com nossas Forças Naturais Com nosso Poder Mas nós temos Que caia parados Ficarmos Firmes E Tomar posição E daí Nós vamos ver Que o Senhor Vai fazer A sua obra Então o segredo É crer Na palavra Profética Muito bom Então queridos irmãos Nós E quem Quem vencerá Essa luta Entre reinos Será a igreja Em Filadélfia Igreja em Filadélfia Aquela Que é Restaurada Pela vida No final Dos tempos Irmãos Houve muito tempo Que a gente fala De restauração Da igreja Desde A igreja Em Sardes Era uma tentativa De restauração Porque Sardes É a restauração Mas Sardes Não restaurou Muita coisa Ainda Ainda Permaneceram Muitos vícios Da igreja Teatira Então Deus Precisava Restaurar A igreja Em Filadélfia Esboçou-se Algum sinal De restauração No século Final do século XVII Final do século XVIII E final do século XIX E no século XX Nós tivemos Tomada de posição Da unidade Prática Do corpo de Cristo E eu acredito Irmãos No século XXI No nosso tempo A igreja em Filadélfia Finalmente Está se consolidando Deus usou Irmão Dong Por 40 anos Para trabalhar Em nós Para consolidar A igreja em Filadélfia Muitos problemas Tivemos Como aqueles 40 anos Da primeira geração Que saiu do Egito No deserto Muita incredulidade Muita Muita desobediência Alguns caíram No deserto E agora Estamos no final Dos tempos E eu acredito A igreja em Filadélfia Está tomando forma Está pronta Para entrar Lutar pelo Senhor Entrar na boa terra De Canaã Para isso A velha geração Toda Cairá no deserto Com exceção De Caleb E Josué E toda Nova geração Que já entrou Nessa nova cultura De pregar evangelho Ir para as ruas Fazer comportagem Cuidar das pessoas Entrará A nova geração É mais fácil Mas a velha geração Irmãos Nós precisamos Mudar a nossa cabeça Precisamos Precisamos ter outro espírito Pedir para o Senhor Renovar-nos Porque nós ainda temos Muitos velhos elementos Em nós A velha maneira De viver a vida Da igreja A maneira convencional De pregar mensagens Nós precisamos Mudar Nós precisamos Lutar Pelo reino Eu creio que Essa igreja Em Filadélfia Ela É É a igreja Dos primogênitos Isso está em Hebreus Capítulo 12 Finalmente o Senhor Está restaurando Versículo 12 Hebreus 12 Versículo 22 Mas tem de chegado Ao monte Sião E a cidade do Deus vivo A Jerusalém celestial E a incontáveis hostes De anjos E a universal Assembleia E a igreja Dos primogênitos Arrolados Nos céus Irmãos Esse Essa é a igreja Em Filadélfia Restaurada Pela vida Né Nós chegamos Ao monte Sião É um monte Que luta pelo reino Chegamos A igreja do Deus vivo A Jerusalém celestial Nós fazemos hoje Parte Da Jerusalém celestial E nós Somos a igreja Dos primogênitos Isto é Nós não vendemos Nosso direito De primogênitura Por um prato De lentilhas Né Por uma vida melhor Aqui na terra Por ganhar um pouco Mais de dinheiro Pela fama Buscar glória Dos homens Não Nós não vendemos Nosso direito De primogênitura Nós continuamos Sendo simples Obedientes A palavra profética Nós queremos Que a obra do Senhor Seja feita Do nosso meio Pela Pelo poder de Deus Não pela nossa capacidade Que o Senhor Irmãos Abençoe você Seja você Um desses Que seja Faça parte Da igreja Dos primogênitos Não venda O seu direito De primogênitura Não Né E daí Então E o monte do Senhor Irmãos Será Alegria De toda a terra Né E E Eu já li isso Né Aos olhos de Deus Irmãos O monte Sião É o monte mais alto De todos os montes Dá uma olhada Em Salmo 68 Eu gosto muito disso Porque O Fisicamente falando Geograficamente falando Né O monte Sião Não é o monte É o pico mais alto Da cordilheira Ali Mas Aos olhos de Deus Olha Dá uma olhada Em Salmo 68 15 E 16 Ali Aí Habitou A tua greia Em tua Bondade Ó Deus Fizeste provisão Para os necessitados É O perdão É o versículo 15 O monte de Deus É Bazan Serra De elevações É o monte É o monte de Bazan Porque Olhais com inveja Ó montes elevados Quer dizer Os demais montes Mais altos Mais elevados Vão ter inveja Né Do monte de Sião Né Porque Olhais com inveja Ó montes elevados O monte que Deus escolheu Para sua habitação É Sião O Senhor Habitará nele Para sempre Quer dizer Deus Ele Hoje Né A igreja Está sendo restaurada Mas um dia Nós vamos lutar Pelo reino O Senhor Vai nos fazer Elevar E esse monte Sião Vai ser o monte Mais alto Sobre Todos os demais Montes Isto é Nós vamos reinar Sobre todas as nações Todos os poderes Dessa terra Irmão Estarão Sob os nossos pés Por isso Irmão Vamos fazer parte disso Vamos lutar Pelo Senhor Né É Isaías Capítulo 2 Também Eu gosto muito Desse versículo Né Isaías Capítulo 2 Né Versículos 2 e 3 Nos últimos dias Acontecerá Que o monte Da casa do Senhor Será estabelecido No cimo Dos montes E se elevará Sobre os outeiros E para ele Afluirão Todos os povos Quer dizer Nesses últimos dias Irmãos Para o povo de Israel Será No milênio Para a igreja Que está sendo Restaurada pela vida Igreja em Filadélfia Irmãos Estão Nos nossos dias Nesses dias Irmãos O Senhor Está Nos estabelecendo Em cima Acima de todos Os picos Dos montes O Senhor Vai fazer Com que nós Sejamos elevados Né Acima de todos Os outeiros E para esse monte Afluirão Todos os povos Irão muitas nações E dirão Vinde E subamos Ao monte do Senhor E a casa Do Deus e Jacó Para que nos ensine Os seus caminhos E andemos Pelas suas veredas Porque De Sião Sairá a lei E a palavra Do Senhor De Jerusalém Então Irmãos Eu acredito Que chegou o tempo Da igreja Muitos estão Ouvindo essa palavra Profética Estão percebendo Que essa palavra É a palavra É a palavra Do Senhor De hoje Para todos os povos E pouco a pouco Irmãos Muitos povos Virão Para o monte De Sião Vamos fazer parte disso E a segunda Mensagem Que eu gostaria De abordar Para extrair mais riquezas É o exército Do vale Dos ossos secos Então Eu já disse Que sobre o livro De Ezequiel Porque O exército Do vale Dos ossos secos Está em Ezequiel 37 E Ezequiel Para quem não conhece O livro de Ezequiel Dos capítulos De 1 Até 14 Ali descrevem Esses capítulos Descrevem A condição Do povo De Deus De Israel Antes Da queda De Jerusalém Falam Do juízo De Deus Contra a cidade E contra O templo Ezequiel 9 e 3 Ezequiel 10 Versículos 18 e 19 Vocês podem verificar Depois Devido a degradação Da liderança Religiosa Civil E o povo Em geral Isto é Deus então Profere juízo Contra Os Falsos profetas Ezequiel 13 Contra Os anciãos Idólatras Ezequiel 8 É Incrível Esses Anciãos Do povo Trouxeram A idolatria Para dentro Do templo De Deus Naquele tempo E também Juízo Contra os Habitantes De Jerusalém Ezequiel 16 Ezequiel De 25 Até 32 Falam Dos diversos Juízos Contra As nações Pagãs Aí O que nos Interessa É de Ezequiel Ezequiel 33 Vocês sabem Os anciãos Os anciãos Os profetas Os sacerdotes O povo De Jerusalém Mas ninguém Deu ouvidos A ele Até que chegou Em capítulo 33 A cidade De Jerusalém Caiu Isso está Em Ezequiel 33 Versículo 21 No ano Do décimo Do nosso Exílio Aos cinco Dias Do décimo Mês Veio a mim Um Que tinha Escapado De Jerusalém Dizendo Caiu A cidade Então Irmãos Quando cai A cidade Isso é um Grande espanto Para todos É um susto Para todos Você imagina Só Jerusalém Todo mundo Achava Que era A cidade De Deus Que ninguém Nenhum inimigo Conseguira tomar Mas por causa Da degradação Do povo Chegou a esse ponto E Ezequiel Não parou De profetizar 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 Mas as suas palavras Não eram ouvidas Até que A cidade Caiu Então Capítulo 33 Caiu a cidade Então Quando cai A cidade Irmãos Começa A esperança De haver Restauração Pela vida Finalmente É o momento Do povo Acreditar Que o que O profeta Está falando O que o profeta Ezequiel Está falando Aí vamos lá Para o versículo 30 Versículo 30 Quanto a ti Filho do homem Os filhos Do teu povo Falam de ti Junto aos muros Junto aos muros Eu estou Eu estou tentando Abrir também Em Quinto Em Quinto Vamos lá Vamos lá Quanto a ti Ó filho do homem Os filhos Do teu povo Falam de ti Junto aos muros E nas portas Das casas Fala um Um com o outro Cada um Ao seu irmão Dizendo Vinde Peço-vos E ouvi Qual é a palavra Que procede Do senhor Quer dizer Finalmente Depois que a casa Cai As pessoas Começam A despertar Acordar Depois que a cidade Cai As pessoas Percebem Peraí Tem um profeta Que está profetizando Todo esse tempo Essa é a palavra Essa é a palavra Que procede do senhor Isso é um ponto Isso é um ponto Muito importante Aí olha só Versículo 31 Eles vêm a ti Como o povo Costuma vir E se assentam Diante de ti Como Meu povo E ouvem as tuas Palavras Mas não as põem Por obra Pois com a boca Professam com muito amor Mas o coração Só ambiciona lucro Olha só Embora Finalmente Quando a cidade Cai As pessoas Acordam E descobrem Que há um profeta Falando a palavra Que procede do senhor Isso é bom sinal Mas o povo Ainda Costumeiramente Convencionalmente Tradicionalmente Tem Ouvido a palavra Ouvido belas mensagens Que são faladas Nas igrejas Que são pregadas Na igreja Irmão Costumeiramente Todo mundo ouve Né E não fazem nada Não põe em prática Não sai pra rua Pregar evangelho Posso orar por você Não faz comportagem Não busca Resgatar pessoas Das ruas Não cuidam das pessoas Né Mas estão contentes Em ouvir a palavra Ouvem a palavra E não põe em prática Né E Por que? Porque Todo mundo só busca Seu benefício próprio O seu lugar próprio Né Tendo um lugar De destaque Na igreja Está tudo bem Claro que eu estou usando isso Né Colocando na igreja Tá bom E que mais 32 Eis que tu és para eles Como quem canta canções de amor Que tem voz suave E tange bem Porque ouvem as tuas palavras Mas não as põe por obra Ouve a palavra Irmãos Quantos anos a igreja passou assim Ouvindo belas palavras Ouvindo boas doutrinas Ouvindo belas mensagens Não é isso? E ninguém põe em prática Tá? Mas quando vier isto E aí vem Então saberão que houve no meio deles Um profeta Então tá bom Pelo menos o início da restauração em vida É que começam a perceber Que há um profeta Tá? Então esse é o início da restauração Eu vou ler pela versão King James atualizada E vai ficar mais claro pra vocês Tá? Versículo 31 diz assim O meu povo vem a ti Como costuma fazer E se assenta pra ouvir a tua pregação Quer dizer Vem uma pessoa Dá uma conferência Vem uma pessoa Dá uma palavra na sua igreja E vocês ouvem Todo mundo senta como costumeiramente Convencionalmente Assenta pra ouvir a palavra Tá? Mas não coloca a palavra em prática Não se pratica a palavra A palavra, irmãos Quando chega Muitas mensagens Quando chega na igreja Nós temos uma boa plateia Que aprecia a palavra E uma boa Bons juízes Pra julgar-se Dar notas A palavra foi boa A palavra não foi boa Critica Ou elogia Irmãos Assim era a nossa velha maneira De ouvir a palavra E o Senhor Graças a Deus Está restaurando isso Ele está tirando Essa velha maneira Costumeira De ouvir a palavra E não pôr em prática Né? Com a boca Eles chegam a expressar Louvor E devoção Né? Louvor ao Senhor Nas reuniões Muita devoção Muito amor ao Senhor Mas o coração Dessa gente Dá mais importância Ao lucro Estão ávidos Por ganhos injustos Claro que Não falam necessariamente Na igreja Por ganhos de dinheiro Mas irmãos Muitas vezes Nós estamos acomodados Na nossa posição Nosso status na igreja Estamos, né? Contentes Que nós já temos Uma igrejinha Bem montada Nós temos uma coisa Os serviços Bem estruturados E nós hoje Somos líderes Né? Que as pessoas Honram E ouvem Irmãos Isso tudo Pode ser Esses lucros Né? Nós não Irmãos Nós não estamos aqui Para isso Não estamos aqui Para montar um reinozinho Para nós Não Estamos aqui Irmãos Para fazer a obra Do Senhor Então versículo 32 Para este povo O profeta se assemelha A um poeta Ou cantor romântico Que entoa cânticos De amor Com bela voz E toca Seu instrumento musical Virtuosamente Porquanto eles Ouvem as tuas palavras Mas de fato Não as colocam Em prática Em suas próprias vidas Olha só Essa versão é muito boa Quer dizer Muitas vezes Vem um conferencista Dá uma conferência Vem um irmão Responsável Dá uma palavra Dá uma mensagem Para a igreja Irmãos Aquele que ministra A palavra O profeta Ele é como Um poeta Ele 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 recita Poesias Né? Para os irmãos Apreciarem Ele é como Um showman Né? Ele é como Um cantor romântico Né? Que canta canções De amor Né? Com uma bela voz E toca muito bem O seu instrumento Mas Irmãos Os irmãos Vêm para a reunião Vêm para a conferência Para assistir Apenas um show Um showman Né? Uma pessoa falando bem Pegando bem Né? Irmãos Nós temos que pôr em prática A palavra do Senhor Não é meramente Para apreciar Dessa forma A palavra do Senhor Quem fala a palavra do Senhor Não é um showman Né? Quem fala a palavra do Senhor Tem uma incumbência De ser fiel A palavra E essa palavra É para ser Posta Em prática É uma ordem de Deus Para nós praticarmos Né? Assim Quando tudo isso acontecer E em verdade Breve Está ocorrendo Todo esse povo Compreenderá Que um verdadeiro Profeta de Deus Esteve pregando Entre eles Irmãos Olha só que coisa Então Primeiro item Para restauração Em vida Da igreja em Filadélfia Nesse final dos tempos Irmãos É descobrir Que a palavra profética Isso que André André Miller Né? Descobriu Já no século XIX Ainda Né? Então Os tesouros Da palavra profética Foram Foram destrancados Para a igreja Em Filadélfia É uma igreja Com pouca força Mas eles Honram a palavra Amam a palavra profética E essa palavra Irmãos Tem posto Uma porta aberta Diante deles A obra Entre eles Tem acontecido Com milagres Porque não é Pelo seu próprio poder Mas é pela Palavra De Deus De Deus E dessa forma Trinta e quatro Começa a falar O capítulo trinta e quatro De Ezequiel Fala O segundo passo Da restauração em vida Da igreja em Filadélfia Irmãos É começar a tentar Para as ovelhas Deus Funcionando bem Funcionando bem Mas não está preocupado Em buscar as pessoas Nas ruas Cuidar das pessoas Nas ruas São ovelhas Que Deus quer Nós temos a função Responsabilidade De buscá-las Nas ruas E cuidar delas Não é isso? Então irmãos É como se Você Em um negócio Você Tivesse um escritório Muito bonito Tem equipamentos Maravilhosos Mas não tem serviço Não tem Não tem Você não busca Cliente Você não busca Trabalho Você não vai para as ruas Resgatar as pessoas Irmãos Está tudo o contrário Tudo o contrário Esses dezenove séculos Da degradação Da igreja Fez com que Todo mundo se preocupasse Em montar sua igrejinha Às vezes tem uma igreja De dez pessoas Vinte pessoas Aluga-se Um local de reuniões Com instrumentos Um caixa de som Um púlpito Para dez pessoas Irmãos Isso tudo está ao contrário Nós temos que ir para a rua Buscar ovelhas Cuidar das ovelhas Trazer pessoas Irmãos Criar demandas Para depois você ter Estruturar a igreja Você tem que ter demanda Tem que ter gente Tem que trazer pessoas E a estrutura da igreja Não é para a sua glória A estrutura da igreja Para cuidar das ovelhas E disso que fala No Ezequiel 34 Aí Trinta e Trinta e seis Então Ele fala ainda mais Incisivo Aí precisa então Restaurar Internamente O nosso coração Não é isso? Capítulo Tenta e seis Versículo 26 Dar-vos-ei Coração novo E porei dentro De vós O espírito novo O espírito novo Tirarei de vós O coração de pedra E vos darei Coração de carne Irmãos Durante muitos anos Da vida da igreja Antes do Senhor Nessa última etapa Estar nos despertando O nosso coração Estava insensível O nosso coração Ainda estava Voltado Ainda Para Para Nossas coisas Ou Para Mera Doutrina Formalidade Um coração Insensível Porque o Senhor Quer fazer Mas graças ao Senhor O Senhor está Tirando de nós Esse coração de pedra Nos dando um coração Sensível Um coração de carne Nós passamos a entender O que o Senhor quer Quando o Senhor Começou A trabalhar Entre nós Irmãos Revolucionando Desde a comportagem dinâmica Revolucionando Avança jovem Revolucionando As mulheres conectadas Como rede de cuidado Revolucionando Entre nós Irmãos A rede dos homens De oração A central De atendimento A central De acolhimento E também De distribuição E assim por diante Irmãos O Senhor restaurou Expo livro O Senhor restaurou Bocafé O Senhor restaurou O SEAP Os co-portores Quer dizer Restaurou todos os itens Irmãos Por quê? Porque o Senhor Quer avançar rápido Ele precisa Que nós tiremos De nós Aquele coração De pedra Convencional E não acorda Contente com a situação Que estava Então graças ao Senhor O Senhor começou A despertar Quando nós Quando nos deu Essas três palavras Entusiasmo Excelência E também Inclusão Aí as coisas Começaram a mudar E o Senhor Também com a palavra De Filipenses O Senhor começou A mudar Nossa sensibilidade De em vez De criticar O outro Nós passamos A ter Empatia Com outras pessoas O esplânquino De Cristo Passou A trabalhar Dentro de nós Nós passamos A receber Um coração Novo A receber Um espírito Novo E versículo 27 Purei dentro Dentro de vós O meu espírito E farei Com que andeis Nos meus estatutos E guardeis Os meus juízos E os observeis Quer dizer O Senhor então Nesse momento Irmãos Tendo o coração Correto O espírito Correto E o coração Sensível Ao que o Senhor Quer fazer Então chegou A hora do Apocalipse Os sete espíritos O Senhor Soltou os sete espíritos Para poder Atuar Trabalhar Entre nós Capítulo Apocalipse Capítulo 4 Versículo Vamos dar uma olhada Apocalipse Capítulo 4 Versículo 6 Versículo 5 Perdão Do trono Saem relâmpagos Vozes E trovões E diante do trono Ardem Sete tochas De fogo Que são os sete espíritos De Deus O trono De Deus É a autoridade De Deus De onde sai O reinado De Deus É o reino De Deus E o reino De Deus Aqui na terra Não tomou A terra ainda E tem muita coisa Por fazer E a igreja Estava dormindo A igreja Estava Em estado De turpor Estava Com o coração De pedra Insensível Ao que Deus Quer fazer Mas graças a Deus Deus Nesses últimos dias O Senhor Começou a trabalhar Por que? Porque diante do seu trono Ardem Sete tochas de fogo Ardem Ardem São sete tochas de fogo Que quer pôr fogo nisso E você encontrar Ambiente na igreja Para ele poder pôr fogo Ambiente na igreja Para poder ele mandar Os sete espíritos Graças a Deus Irmãos Quando nós percebemos Que a aurora Havia chegado O fogo Passou a arder No nosso coração Nós percebemos Que já entramos Na era dos sete espíritos Então o Senhor Fez com que nós Andássemos Nos seus estatutos Quer dizer Nós passamos A praticar a palavra Passamos A O próprio espírito Quando nós Cremos na palavra Com simplicidade E obediência O próprio espírito Faz com que Nós pratiquemos A palavra E a obra de Deus Passou a ser praticada Com milagres Com sinais Entre nós E nós passamos A irmãos Pregar o evangelho Do reino Essa é a nossa missão Em Mateus 24 14 Será pregado Esse evangelho Do reino A toda a terra Habitada Para testemunhar Todas as ações Então virá O fim Irmão Nós então Passamos a usar O modelo de Jesus Em Mateus 9 De ir de cidade Em cidade De povoado Em povoado Pregar o evangelho E hoje nós pregamos O evangelho do reino Através dos livros Através da comportagem Irmãos Isso é para Trazer o Senhor de volta Esse é o nosso encargo Nós não ficamos Contentes Com ter uma igrejinha Para nós reinarmos Não Nós temos que trazer O reino de Deus De volta E o Senhor Tem feito Esse Esse grande trabalho E os Os quatro seres viventes Irmãos Passaram a agir Isso está em Apocalipse 4, 6 a 9 Como em Ezequiel 1 Quando nós praticamos A palavra E andamos Segundo a palavra De Deus O Senhor E nos fará Entrar na boa terra Isso está no versículo 28 De Ezequiel 36 Habitareis na terra Que eu dei a vossos pais E vós sereis O meu povo E eu serei o vosso Deus Quer dizer Deus prometeu Em Em Hebreus 4 Para a igreja Dando um descanso De um descanso Conforme Deus Tem dito Versículo 7 De novo Determina Certo dia Hoje Falando por Davi Muito tempo depois Segundo antes Fora declarado Hoje Se ouvides a sua voz Não endureçais O vosso coração Ora Se Josué Lhes tivesse dado Descanso Não falaria Posteriormente De A respeito De outro dia Portanto Resta Um repouso Para o povo De Deus Porque aquele Que entrou No descanso De Deus Também ele mesmo Descansou Das suas obras Como Deus Das suas Irmãos É isso Nós estamos lutando Pelo reino Nós vamos Entrar no descanso De Deus Deus disse Que nós habitaremos Na terra Que ele prometeu Dar a nós Esse descanso Por isso Irmãos A igreja Em Filadélfia Se levantou Como um exército Do vale De ossos secos Pois o Senhor Destrancou os tesouros Da palavra profética Que como um rio Da graça Restaurou-nos Da situação Da morte E pela imersão Da sua palavra Os membros Estão sendo Restaurados Para edificação Estão formando Um exército Sobre modo Numeroso Tudo graças Ao profetizar Pela ordem De Deus Que Deus disse Para Ezequiel Profetiza Profetiza E aqueles ossos Secos Foram se juntando Formando-se Tendões Carne Pele E no fim Se levantaram Como um exército Sobre modo Numeroso E hoje Esse exército Já está de pé Satanás Que se cuide Nós estamos lutando Pelo reino Aí irmão Nós chegamos Vamos terminar Com Ezequiel 47 47 Fala sobre Aquele rio Que saia Debaixo Do limiar Da porta Do templo Mas eu queria Dar uma atenção Especial Sobre Ainda A história De Naman Naman Segundo Reis 5 Dá uma olhada Em Segundo livro Dos reis Versículo 5 Segundo livro Dos reis Capítulo 5 Né Tá Vamos lá Bom Naman Versículo 1 Comandante Do exército Ou Eu vou Eu vou usar A versão Que em Gêmeos Atualizada Naman Chefe Do exército Do rei Aram Da Síria Era um homem Muito respeitado E honrado Pelo seu senhor Pois por meio dele O senhor Dera vitória A Síria Né Presta bem atenção Esse Naman Era um comandante Do exército Chefe do exército Ele era muito respeitado Muito honrado Pelo rei Né No entanto Esse valoroso Guerreiro Contraiu uma terrível Doença de pele Lepra Ele teve Lepra Era um grande Homem Homem Respeitado Homem honrado Né Um homem valoroso Um grande guerreiro Um grande herói de guerra Tá Então agora Esse é o Primeiro personagem Vamos ver Segundo Segundo personagem Segundo personagem Né Versículo Dois Numa de suas campanhas militares Os sírios Haviam levado Cativa Uma menina Da terra de Israel E passou a servir A esposa De Naman Quer dizer Uma menina Foi levada Nenhuma dessas guerras Que Naman Conquistou Né E tomou Dentre os cativos Havia uma menina Né E essa menina Foi tomada Para servir De Né Escrava Ou de serva Né Da esposa De Naman Um dia A menina Sugeriu A sua patroa Quem me dera O meu senhor Procurasse O profeta Que está em Samaria Com certeza Ele o curaria Da sua Lepra Irmãos É Vamos extrair Mais riquezas aqui Né A palavra menina Em hebraico aqui É katan Que significa o que? Qual o significado de katan? É insignificante Sem importância Essa menina É insignificante Sem importância Diante de Naman Homem respeitado Homem honrado Herói de guerra Comandante do exército E contrapondo A essa imagem De um homem Importante Vem a menina A menina É uma menina Insignificante Sem importância Né Namã Da sua Lepra Olha só que coisa Maravilhosa Né Tá bom Aí vamos Continuar Vamos ver Um terceiro elemento Aqui Tá Aí o rei da Síria O envia Envia Namã Juntamente Juntamente com uma carta Ao rei de Israel Com dez talentos De prata Seis mil ciclos de ouro E dez vestes Festivais Para que cure Namã de Lepra E o rei de Israel Leu a carta E rasgou As suas vestes Né Né Como Vamos dar uma olhada Aqui Né Vou ler Versículo seis Ainda usando Kim James Atualizado E levou E levou Também ao rei de Israel A carta que dizia No momento em que estiveres Recebendo esta carta Saberás que te envio Meu servo Namã Para que o cures Dessa espécie De Lepra Assim que o rei de Israel Leu a carta Irritou-se Sobremaneira E rasgou Suas roupas Exclamando Por acaso Sou Deus Que pode matar E dar vida Para que ele Me envie um homem Afim de que Eu o cure Da Lepra Vede Como procura Um motivo Para criar um conflito Entre nós Irmãos Olha só que diferença Aí Surge o terceiro elemento Primeiro elemento Namã Uma pessoa Super importante Segundo elemento Uma menininha Sem importância Sem significante E o terceiro elemento É o rei de Israel O rei de Israel Deveria saber Que Como a menininha sabia Que havia um profeta Em Israel Que podia curar Realmente A Namã Da Lepra Mas o rei de Israel Ele já estava No meio No meio do seu poder Da sua majestade Ele nem se lembrava Que havia um profeta Em Israel E nem sabia Que em Israel Ele falou Eu sou Deus Que posso tirar a vida E dar-lhe vida Quer dizer Eu não sou Rei podia dizer Eu não sou Deus Mas tem um profeta Aqui Que representa Deus aqui Mas o rei de Israel Nem sequer Se lembrou De profeta Aí então Quando Eliseu Versículo 8 O homem de Deus Ouviu Que o rei de Israel Tinha rasgado Suas vestes Mandou dizer ao rei Porque rasgaste Tuas vestes Envia-o a mim E saberá Que em verdade Há profeta Em Israel Irmãos Isso é muito importante Eliseu Ele falou pro rei É importante as pessoas Saberem Que há rei em Israel Perdão Há profeta em Israel Irmãos É importante as pessoas Saberem Que há profeta Entre nós Que há palavra Profética Entre nós Há palavra Que Deus Deus está falando Entre nós Isso é importante E esse Esse Eliseu Pode sim Pode ajudar Na mão Então ele te mandou Mensageiro Aí na mão Foi com seus cavalos E com seu carro E parou na frente Na entrada Da casa de Eliseu Que devia ser uma casa Simples E esperava que Eliseu Saísse E fizesse Alguma coisa Algum movimento Para honrar-se Herói de guerra No entanto Eliseu Sequer saiu da casa E mandou Um mensageiro Dizer Vai te lavar Sete vezes no Jordão E a tua cara Será restituída E ficará limpa E na mão Então Se sentiu Insultado Reclamando E retirou-se Eu imaginava Olha só A imaginação religiosa Eu imaginava Que este homem Viria a receber-me Pessoalmente Invocaria em pé O nome do Senhor Seu Deus Moveria a mão Sobre as minhas feridas E me curaria Desta enfermidade Horrível Horrível Na minha pele Olha só Como ele imagina Religiosamente Tudo tinha que ser Feito assim Sairia o homem De Deus Profeta Para honrar O grande homem Herói de guerra E invocaria Nome do Senhor E colocaria Sua mão Sobre a lepra E a lepra Iria embora Seria curada Quer dizer Essa é toda uma maneira Convencional Do homem pensar Aí ele foi embora Bom Foi embora Indignado Versículo 13 Contudo Seus servos Aproximando-se dele Aconselharam Abba Meu pai E mestre Mesmo que o profeta Te houvesse ordenado Algo difícil Não teria realizado Quanto mais agora Ele simplesmente Orienta Lava-te E ficará purificado Então na mãe Aqueceu Desceu Ao Jordão Mergulhou Sete vezes Mergulhou Essa palavra Mergulhar Irmão Zé Imergir E Afundar Realmente Irmão Precisamos Mergulhar Precisamos Afundar Precisamos Fazer imersão Na palavra Imersão No rio Da graça Não deixe a cabeça De fora E ainda Sete vezes E O que ele fez? Ele fez segundo A orientação Do homem De Deus Aí ele ficou Completamente Curado Sua lepre A sua pele Tornou-se sadia E limpa Como a pele De um menino Irmãos Deus não faz Nada convencionalmente Da maneira Que o homem Pensa Irmãos Deus Quer que a gente Seja simples Creia Na sua palavra E Principalmente Na sua palavra Que sai da boca Do seu profeta Irmãos Quando nós Crer E fazemos De acordo Com a sua palavra Praticar Sua palavra Irmãos As coisas Acontecem É isso que Deus Quer Nós temos Três elementos Aqui Nós temos Namã Doente Mas o homem Mas o homem Respeitado Nós temos Uma menina Que é insignificante Mas Cria no profeta Nós temos O rei de Israel Também com grande status Tem tudo a mão Ele não precisa Tanto como a menina Depender do senhor Todos os dias Ele vive uma boa vida Ele sequer Ele se esqueceu Que havia Um profeta Em Israel Irmão Quem é você? Qual dos três elementos Você é? Então irmãos Não seja Sabe Eu 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 alerto Todos os irmãos Que já estão Acomodados Em sua situação De líder Da igreja Irmãos Você pode ter Atitude De ser rei de Israel Você não mais Se lembra Sequer De que há um profeta Em Israel E Deus Hoje Por isso que não é Sem razão Que Jesus Chamou Uma das crianças E de se vocês Não se Não se converterem E vocês Não se tornarem Como essa criança Vocês não entrarão No reino dos céus Por isso irmão Nós estamos No final dos tempos Vamos mergulhar Vamos deixar o senhor Medir mil Mais mil E mais mil E mais mil De modo que nós Entremos no rio Totalmente Mergulhar Totalmente nesse rio Fazer imersão Da palavra Irmãos Não critique Faça Simplesmente faça Não fique bravo Com tudo isso Que está acontecendo E você não está Entender Mas seja simples Seja simples Com essa menina Simples com uma criança Você vai ganhar Benefício disso Irmãos Eu Deus Deus escolheu As coisas Loucas do mundo Está Eu vou Terminar lendo Primeira corrente Os um Ó senhor Jesus Primeira corrente Os um Versículo 26 Irmãos Reparai Pois Na vossa vocação Visto que não foram Chamados muitos Sábios Segundo a carne Nem muitos Poderosos Nem muitos Inobres Nascimento Pelo contrário Deus escolheu As coisas Loucas Do mundo Para envergonhar Os sábios E escolheu As coisas Fracas Do mundo Para envergonhar As fortes E Deus escolheu As coisas Humildes Do mundo E as desprezadas As insignificantes E aquelas Que não são Para reduzir A nada As que são Afim de que Ninguém Se glorie Na presença De Deus Irmãos O senhor No último No final dos tempos Está intensificando Esse fluido Rio Para nos Tomar posse De nós Para ganhar Nós éramos Tão naturais Estávamos com água Só nos tornozelos Tínhamos total liberdade Para nosso homem natural Nossa força Nosso poder Mas Deus Quer nos tornar Como uma criança Deus quer Fazer subir A água da graça Deus quer Nos fazer Obedientes A palavra profética Vamos mergulhar Vamos mergulhar Vamos Não vamos Atravessar o rio Vamos mergulhar Dentro do rio E o senhor Queridos irmãos O senhor Vai Usar você Como parte Dessa igreja Dos primogênios Da igreja em Filadélfia Nós vamos juntos Queridos irmãos Terminar essa era Como vencedores Como cião Como monte de cião Que o senhor Vai nos elevar Acima de todos Os outros Outeiros Ou elevações Que Deus Abençoe você Que o senhor Abençoe a sua igreja Eu acredito Que o livro de Efésios Terminou muito bem Com isso Amém Jesus é o senhor O senhor Abençoe Obrigado.